Na pauta da comissão de educação presidida pela deputada Bia de Lima constavam três matérias para serem distribuídas e apenas uma para ser apreciada e votada. O processo que dispõe da inclusão da Semana do Cerrado no calendário escolar de ensino de Goiás recebeu parecer favorável. Entendemos ser importante principalmente em tempos atuais com esse problema tão sério do aquecimento global, nada mais importante em tempos agora do que discutir a preservação do cerrado, que é o bioma, um dos mais importantes no contexto e a gente fica muitas vezes falando da floresta amazônica e esquece do cerrado. Para nós aqui a defesa do cerrado é crucial. Em entrevista, a deputada Bia de Lima ainda falou sobre a pauta do novo ensino médio que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Nós fizemos questão de trazer a informação de todos os deputados e deputadas que acompanham a comissão de educação, a nossa audiência pública que nós realizamos em nome da comissão de educação nesta segunda-feira aqui na Assembleia Legislativa, discutindo as mudanças do novo ensino médio, o que nós de Goiás esperamos, recebemos instituições diversas, o Conselho Estadual, a própria Secretaria de Educação, Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, os estudantes, professores, diretores, enfim, a ideia que foi da gente ouvir o clamor de todos esses segmentos e construirmos um documento único a ser encaminhado para a Câmara dos Deputados e levar nosso olhar, nossa posição a contribuir para essa matéria que está sendo discutida na Câmara dos Deputados.